Curso de Tatuagem Experte Online. Neste curso, você vai aprender tudo sobre a profissão da tatuagem, desde como aplicar o desenho na pele com o stencil, fazer contornos, sombreados e pintura sólida. Além disso, você vai dominar o pontilhismo de arraste e técnicas inovadoras como ponto e linha, ideais para tatuagens delicadas. Ao longo das mais de 300 videoaulas, abordaremos diversos estilos de tatuagens, tornando você um profissional completo e versátil. Nenhum outro curso online oferece tamanha abrangência e qualidade. Mas não é só isso. No curso de Tatuagem Experte 3.0, você também aprenderá sobre biossegurança, escolha correta de agulhas para cada desenho, diluição de tintas e como atender seu cliente da melhor forma possível. E mais, ensinaremos como montar seu próprio estúdio de tatuagem, para que você possa empreender nesse mercado promissor. Ao todo, são mais de 80 horas de curso que levarão você desde o zero absoluto até o realismo, que é o mais alto grau de qualidade nas tatuagens atualmente. E para garantir seu aprendizado, você terá total contato com o professor Zagotatoto no grupo de alunos no WhatsApp, ou diretamente no WhatsApp particular do professor. E se surgir alguma dúvida ao longo do curso, não se preocupe. Zagotatoto estará pronto para ajudar, gravando aulas exclusivas para resolver todas as suas questões. O curso de Tatuagem Experte 3.0 está disponível na plataforma Monetize, em vídeo-aulas que você poderá assistir no seu ritmo, quando e onde quiser. No entanto, caso prefira uma experiência presencial, também oferecemos a opção de realizar o curso no estúdio do próprio Zagotatoto, acelerando ainda mais o domínio das técnicas. Então não perca mais tempo. Se você possui o desejo de se tornar um profissional de tatuagem qualificado, clique no link abaixo e faça sua matrícula agora mesmo. Aprenda com o melhor e conquiste seu lugar nesse mercado incrível. Clique no link abaixo e inscreva-se agora.